Nesse vídeo vamos falar dos 10 melhores robô-aspirador de pó no mercado em 2022 e com preços imperdíveis. Continue nesse vídeo até o final e pegue as dicas para escolher o robô-aspirador de pó certo para atender suas necessidades e no final do vídeo irei te explicar como adquirir mais descontos nas suas compras pela Amazon. Fique até o final. Top 10. Robô-aspirador de pó OB12, sucção forte 1500 pascal, silencioso e fino, recipiente de poeira de 200 mililitros, carregamento USB, modo 3 em 1, prevenção de obstáculos automática, 220V Robô-aspirador Fast Clean, para animais de estimação e casa maior, R$ 249. Este robô-varredor pode realmente desempenhar três funções de sucção, varrer e arrastar, ajudando você a limpar sua casa e libertar suas mãos. O poder máximo de sucção pode chegar a 1200 pascal, e o ruído é inferior a 55 decibéis. O motor melhorado permite que você tenha um ambiente limpo mais silencioso do que outros robôs aspiradores, mas com um poder de sucção mais forte. Sistema de limpeza de três pontos integrado, escovas laterais exclusivas funcionam com a escova central rotativa. Forme um caminho eficiente de limpeza total. Com um corpo ultrafino, o robô-varrendo pode andar debaixo da sua cama, e sofá sem esforço e mantendo limpo. Adequado para qualquer família. Top 9. Multilaser ROE 041. Aspirador de pó Robô Varre Mais Aspira Mais Passapano, Bivô com 30W e bateria recarregável vermelho, preto. R$ 316,94. Entrega grátis. O aspirador de pó Robô Varre, aspira e passa pano em pisos de madeira, porcelanato, laminado, taco, cerâmica, tapetes, carpetes enquanto você se diverte. Top 8. Aspirador de pó Robô Fast Clean Plus. Bivô Mundial. RB 03. Preto R$ 499,90. Este robô aspirador de pó inteligente Fast Clean Plus. Varre, aspira e limpa com apenas um toque. Mais praticidade e comodidade para manter a casa sempre limpa, pois conta com controle remoto que possui comandos para iniciar e pausar a limpeza. Botões para direcionar e controlar o percurso, e três funções de limpeza pré-programadas. Suas escovas laterais limpam os cantos, enquanto sua função MOP passa pano enquanto aspira. A bateria tem 90 minutos de autonomia, levando apenas de 4 a 6 horas para carregar, com luzes que indicam quando está acabando. Com 35 watts de potência, este aspirador robô tem alta performance. Top 7. Aspirador de pó Robô WAP, Robô W100 Bivô Automático 3 em 1. Vai e aspira, e passa pano MP para limpeza. R$ 502,56. Entrega grátis. Otimize o tempo da faxina com o robô aspirador WAP Robô W100. Este incrível robô aspirador pode varrer, aspirar e passar pano de forma totalmente automática, deixando seu ambiente limpo e renovado em instantes. Você não precisa mais se preocupar em aspirar o pó do chão todos os dias. O WAP Robô W100 faz isso por você. Com design moderno, tecnologia inovadora e silencioso, o WAP Robô W100 é um robô aspirador de pó que trabalha sozinho e não precisa de ajuda. Com altura ultra baixa, pode alcançar lugares de difícil acesso para uma limpeza completa. Devido às suas rodas emborrachadas é possível subir em superfícies irregulares. É super fácil de usar. Basta um clique para iniciar a limpeza. Possui três modos de limpeza que inclui cantos, limpeza aleatória e limpeza em espiral. Suas escovas laterais giratórias possuem grandes alcances possibilitando a limpeza de cantos com mais facilidade. O robô aspirador WAP Robô W100 conta com sensores infravermelho antiqueda e colisão, que redirecionam seu trajeto sempre que encontra qualquer obstáculo pela frente. Top 6 Aspirador Robô Orion Bivô Roo 042 R$ 558,99 Entrega grátis Multilaser Roo 042 Aspirador de pó Robô Orion com base carregadora VARRE E aspira, bivô, sensor antiqueda, potência de 30 watts Bateria recarregável Top 5 Aspirador de pó Robô WAP Robô W300 Bivô automático limpeza VARRE Aspira controle remoto e base de autorrecarga R$ 949 Entrega grátis Não perca mais tempo com a faxina Deixe a limpeza diária com o robô aspirador de pó WAP Robô 300 Prático e eficiente, o robô aspirador WAP Robô W300 É um produto que vai deixar o seu ambiente limpo e renovado em instantes Sem que você faça qualquer tipo de esforço Você não precisa mais se preocupar em aspirar todos os dias o pó do chão O WAP Robô W300 faz isso por você Com altura de apenas 7,8 centímetros Consegue aspirar embaixo da cama, sofá e móveis Equipado com controle remoto multifunções que oferece mais praticidade na seleção da programação da limpeza O produto conta com sensores anti-queda e anti-colisão Seu trajeto é redirecionado sempre que encontra qualquer obstáculo pela frente Top 4 Aspirador de pó Robô WAP Robô Smart Bivô automático autorrecarga VARRE Aspira Passapano Agenda Horário de Limpeza Preto R$ 1.513,51 Entrega grátis Este incrível robô aspirador inteligente VARRE Aspira e passa pano de forma totalmente automática Deixando seu ambiente limpo e renovado em instantes Você não precisa mais se preocupar em aspirar o pó do chão e passar pano todos os dias O WAP Robô Smart faz isso por você Com design moderno, tecnologia inovadora e silencioso O WAP Robô Smart é um robô aspirador de pó que trabalha sozinho e não precisa de ajuda Com design slim, pode alcançar lugares de difícil acesso para uma limpeza completa Seu reservatório possui capacidade para 450 ml com coletor de pó lavável Equipado com controle remoto multifunções e três modos exclusivos de limpeza que oferecem mais praticidade na seleção da programação O robô aspirador WAP Robô Smart aspira até mesmo a sujeira que você não vê E o mais legal, você o programa para fazer a limpeza no horário que preferir O controle possui um display onde você pode fazer o agendamento de forma muito simples Top 3 Elif V5S pro aspirador de pó Mopcleaner com tanque de água Varredura automática esfregando o robô de limpeza do chão R$ 1.699 Aspiração varredura úmida esfregando tudo em um Mantenha brilhando pisos duros Novo motor potente com modo máximo e tecnologia para pelos de animais capta peles, detritos, poeira e sujeira de forma fácil e eficiente O design leve e pequeno e os sensores inteligentes garantem aos V5S pro conhecer sua casa e limpar onde a sujeira se esconde Automaticamente DOCAS recarrega e ajusta tipos de piso duro, telha, madeira, laminado e muito mais O que há de novo no Elif V5S PRODUK e no V5S A tecnologia de e-drop pin avançada torna a limpeza mais eficiente e confiável Bateria aprimorada prolonga o tempo de execução do V5S PROS em até 140 minutos Rodas de roa-drover maiores com tecnologia de auto-resgate vão livremente sobre pisos irregulares Top 2 Eufibay Anker G10 Robô Aspirador de pó híbrido Navegação dinâmica inteligente Super sucção 2000 pascal Ótimo para limpar os pelos do seu cão ou gato Varre e esfrega Wi-Fi Super fino Silencioso Recarregamento automático R$ 1999 Elimine as tarefas de aspiração O robô VAC assume a tarefa de limpar o pó da sua casa para que você descanse Múltiplos modos de limpeza e programação de limpeza automática Aseguram uma limpeza completa e sem esforço enquanto você relaxa Limpa e passa pano para uma limpeza cintilante sem esforço Filtro monobloco para menos manutenção e mais relaxamento Sua superior potência de sucção de 2000 pascal Aseguram que a sua casa estará livre de sujeira, pó e migalhas O robô VAC pode ser ultra fino Mas está equipado com um sistema de limpeza de três pontos que consiste numa entrada de sucção Uma escova de rolo e uma escova lateral que proporciona uma limpeza meticulosa Top 1 Elif V8S Robô Aspirador e Mop Combo Caixote do lixo XL de 750 ml Projetado para pisos rígidos e pelos de animais Bico de sucção autoajustável Design sem amaranhado, fino e silencioso com carregamento automático R$ 2.059 Combo Robô Aspirador e Limpeza O sistema de varredura oferece uma sucção potente no modo a vácuo Sistema de limpeza com recipiente de água inteligente Saída de água ajustável para adaptação a diferentes tipos de pisos Um robô, duas opções Oferece uma sucção potente no modo a vácuo Sistema de limpeza com recipiente de água inteligente e saída de água ajustável Para adaptação a diferentes tipos de pisos Um robô, limpeza profunda Um aspirador grande assegura que os V8S sejam capazes de limpar espaços maiores, sem necessidade de serem esvaziados frequentemente A estrutura de sucção única, faz com que pelos idetritos de animais de estimação entrem facilmente no aspirador O que torna os V8S excelentes para quem tem animais de estimação O design flutuante, ajusta-se automaticamente para se adaptar a diferentes tipos de pisos Os ícones de leitura fáceis são ótimos para que qualquer usuário possa operá-los facilmente Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon Onde encontrará diversas informações sobre o produto Terá diversos descontos da Amazon E irá encontrar o melhor preço da internet E irá encontrar o melhor preço da internet E irá encontrar o melhor preço do produto Terá diversos descontos da internet E aí